Bom dia pessoal, estou chegando aí, bom dia para vocês. Foi mal, eu tinha mandado o link, obrigado aí para quem avisou, eu tinha mandado o link errado, o link era da sala do terceiro ano, né? Vai falando no chat aí, por favor, se meu som está normal, se está tudo funcionando direitinho, se está ok, entendeu? Vai falando no chat aí, por favor. Como é que está funcionando aí? Está tudo normal. Tudo certinho, né? Beleza, dá só o tempinho aí para o pessoal chegar, o pessoal vai entrar direitinho. Vamos ver, chega mais gente. E a gente começa a aula aí de boa. Bom, qualquer coisa vocês já sabem, já conhecem, a gente vai dar continuidade à aula da segunda-feira passada, né? É sobre o capítulo 6, que era unidade de medidas, a gente viu unidade de comprimento, hoje a gente vai ver unidade de áreas e unidade de volume, ok? Acredito que nas duas aulas que a gente tem, dá para a gente concluir o assunto de boa, com tranquilidade, ok? Deixa eu ver quem já chegou por aí, o grande Arthur, a Isa, a Rebeca, Vitória, Walter. Acho que foram lá para o link, o link errado lá, né? Só aguardar, vou começar com vocês mesmo já, tá bom? Já está metade da turma já, o restante foi entrando e ele vai cagando o fio da miada ali, ok? Então, pessoal, é o seguinte, na aula anterior, a gente viu as unidades de comprimento, a gente viu as unidades de medida, porém, trabalhamos com as unidades de comprimento, ok? Opa, foi mal, volta aí. Porém, trabalhamos com as unidades de comprimento, né? E as unidades de comprimento, a gente viu metro, viu um bocado de unidades lá que eu mostrei a vocês direitinho, como as medidas de polegada, essas coisas todas. Fez algumas questões, estudinho. Quem faltou essa aula é só rever, vai lá no meu canal no YouTube e rever essa aula lá na sua turma, tá bom? Eu deixei lá um espaço reservado para a turma de vocês, ok? Vamos avançar aí, vamos ver aí. As unidades que a gente vai ver hoje vai ser as unidades de área e unidade de volume. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com as unidades de área, tá bom? No momento posterior, que seria na quinta aula, a gente trabalha com as unidades de volume. As unidades de área, ela não tem tanta diferença quanto as unidades de comprimento, né? A diferença principal dela é que a gente vai trabalhar com as medidas ao quadrado, né? Por isso que eu chamei ali o famoso metro quadrado. Aí as unidades de área, ela veio justamente para delimitar e a gente poder calcular diversas situações que envolvem a área de uma figura, a área de, sei lá, de um polígono e por aí vai. Tá bom? Então a gente veio com essa situação, né? Para necessidade da unidade de área. Vamos ver aí um pouquinho aí, ó. Lembra que lá em unidade de comprimento, a gente só tinha isso aqui, ó. Era quilômetro, hectômetro, sem esse ao quadrado aqui, ó. A gente não tinha esse ao quadrado aqui, não tinha isso. É a única diferença que tem na unidade de área, né? Eu não vou dizer a única, mas a principal diferença, né? E, professor, então quer dizer que o cálculo na tabela na hora de converter também muda? Sim. Quando a gente tinha somente metro, por exemplo, se eu tinha um metro aqui e eu quisesse converter um metro em centímetro, por exemplo, eu ia pegar esse número umzinho, a vírgulazinha que está aqui depois dela, eu ia andar a quantidade de casas até chegar em centímetro. Então, por exemplo, é uma, duas casas. A vírgula ia parar aqui. Uma vírgula ia parar aí, então eu ia simplesmente preencher com um zero. Cada casa dessa. Então, no caso, eu converteria por 100 centímetros. Como está metro quadrado, aí as coisas mudam agora. Como a situação é metro quadrado, eu agora tenho sempre o dobro, só por conta desses dois aqui, o dobro da quantidade de zeros em cada casa. Então, ao invés de eu ter um zero só, eu passaria a ter dois zeros. Tá bom? E aí, no caso, se eu quisesse converter um metro quadrado para centímetro quadrado, bastava eu acrescentar mais dois zeros aqui e eu teria 10 mil centímetros quadrados quando você tem essa situação. Então, você pode trabalhar dessa forma. A tabela, ela ajuda, ela dá esse suporte a você. Cada casa ia ser dois zeros. Professor, se fosse um número pequeno, por exemplo, se eu quisesse vir para quilômetro, um metro quadrado, eu quero vir para quilômetro. Como cada casa tem dois zeros, eu simplesmente ia ver. Se eu quero chegar em quilômetro, quantas casas eu andei? Uma, duas, três. Então, eu vou colocar seis zeros. Só que esses seis zeros não é depois de um. Observa que esses seis zeros, ele está antes do um. Então, eu vou pegar zero vírgula. Zero, 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 zero. Tá bom? Professor, por que não colocou os seis zeros? Porque a vírgula, ela está aqui, depois de um. Então, meio que ganhou uma casa a mais. É meio que excluir uma casa. Tá bom? E aí, por isso que a gente coloca dessa forma. Veja que está os seis zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A diferença é que a vírgula vai ficar entre o último e o penúltimo zero. Aqui, os dois primeiros, a vírgula fica entre eles. Tá bom? Sempre dessa forma aí, quando você for converter. Uma outra forma de fazer essa conversão seria usando as divisões. Você pode pegar e fazer a divisão. Você pode pegar simplesmente, se é um metro quadrado. Um metro quadrado, você vai dividir pela quantidade que a gente tem aqui. No caso, dá um milhão. Então, um metro quadrado dividido por um milhão. Tá bom? Aí, você teria o resultado em quilômetro quadrado. Só que, eu não recomendo muito fazer a divisão, porque na hora que você está lá agoniado, sei lá, o psicológico, o seu psicológico todinho, você está fazendo a prova, pode acontecer de não... Como é que eu digo? Pode acontecer de você nervoso esquecer essa divisão, essas coisas todas. E quando você faz a tabelinha assim, você consegue fazer a conversão numa boa. Você consegue trabalhar. Assim como o metro, você vê que essas grandezas aí são as principais. Ou seja, o quilômetro, o hectômetro, o decômetro. Mas, igual ao metro que a gente viu, as outras unidades de medida também podem ser elevadas ao quadrado. Por exemplo, a polegada ao quadrado e por aí vai. Tá bom? A milha ao quadrado. Então, tudo isso pode ser também elevado ao quadrado. Aquelas mesmas grandezas que a gente viu anteriormente. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso aí? Deixa eu ver quem foi que já chegou aí depois. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém não tiver, vou avançar, beleza? Então, vai lá. Então, existe uma unidade de área que é bastante cobrada no Enem. O Enem gosta bastante dessa unidade de área, que é o ARE. Um ARE, ele equivale, ele é o equivalente a 100 metros quadrados. Então, normalmente, o pessoal que mora no interior, na zona rural, deve ter escutado bastante esse termo. Na verdade, nem esse termo. Acho que esse próximo termo é que o pessoal que tem fazenda, sítio, deve já saber o que eu estou falando aí, em relação a hectare. Tá bom? Então, professor, o que seria o hectare? Seria como se fosse o hectômetro, só que ao quadrado. Se a gente for observar aí, é só uma pronúncia aí que foi inventada. Vou voltar na tabela, ver quantos zeros tem para eu chegar de metro quadrado para hectômetro quadrado. Um, dois, três, quatro. Vamos para lá para você ver. É a única diferença que a gente tem. Se a gente for observar, um, dois, três, quatro, zero. Tá bom? Mas ele diz o seguinte, ele diz que um hectare equivale a 100 AREs. Se um ARE vale 100 metros quadrados, quando multiplica 100 vezes 100, então daria os 10 mil quadrados. O Enem, ele ama de paixão questões que envolvem essa unidade. Tá bom? Vocês podem encontrar isso na internet, falando um pouco mais sobre essa unidade, vocês colocando lá como o assunto é medidas agrárias. Se você for medidas agrárias, aí tem essa parte aí que fala de hectare, ARE. Tem também o centiARE, tá bom? Que é um centésimo de ARE, que equivale a um metro quadrado. Essa relação aqui é que ela é muito utilizada, o centiARE. Mas, normalmente, o pessoal usa, para usar uma regra de três na hora de converter, usa essa daqui, que eu acabei destacando aqui para vocês. Então, para fazer uma regra de três, o pessoal gosta de usar bastante essa daí. Sabendo que um ARE vale 100 metros quadrados, então se você tem tantos metros quadrados, você consegue chegar em um ARE. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, um ARE equivale a 100 metros quadrados. Porém, vamos dizer que você tem uma propriedade que tenha 50 metros quadrados. E aí eu quero saber quantos ARE vai valer. Aí, fazer o meio pelos extremos, né? 1 vezes 50, 50. X vezes 100, 100x. O 100 vem dividindo. 50 dividido por 100 é igual a X. Corta 0 com 0. Então, X vai ser igual a 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, 1 meio. Então, significa dizer que eu tenho meio ARE. Então, só foi um exemplo aí rápido para vocês, mas para você ver que tudo vai ser baseado na regra de três. Na hora de converter, você pode usar na regra de três. Tá bom? Então, você pode converter essas unidades dessa forma. E é, como eu disse, bastante utilizado. O ENEM ama hectare. O SSA também. Tá bom? Até pelo fato da nossa Universidade de Pernambuco. Ela ser uma universidade que tem uma gama de campos que está dentro do interior pernambucano. Então, acaba que, por estar dentro do interior, o pessoal prefere dar essa preferência de cobrar as situações do cotidiano. Então, lembra sempre disso aí. Vamos ver aqui. Unidades de área também aí. Também existe o alqueire. Um alqueire. O alqueire. Tem gente que chama de alqueire. Tanto faz aí. Então, existe várias diferenças do alqueire. Porque vai depender da região em que esse alqueire foi calculado. Então, acabou que o nosso país ser um país grande se tem esses tipos de alqueire aí. O alqueire do Norte, o alqueire mineiro e o alqueire paulista. Professor, qual é o que eu devo considerar? Aí quem vai dizer é você é o enunciado. O enunciado da questão é que vai dizer que o alqueire foi calculado de acordo com o alqueire do Norte. E aí é a questão que vai, vamos dizer, orientar você. Mas se você observar, eles têm uns valores. O alqueire do Norte significa 2,72 hectares. O alqueire do Sul, do Sul não. O alqueire mineiro, na Rio do Sul. Então, o mineiro é 4,84 hectares. E o alqueire paulista, 2,42 hectares. Então, veja que tem essa diversidade aí. Todos os três são importantes. Tá bom? Ano passado caiu na segunda aplicação do Enem. A prova que teve como segunda aplicação, caiu questões envolvendo alqueire. Aí, como eu digo, isso vai depender do enunciado. Tá bom? Do enunciado você ter. Eu prefiro que você decore em hectare. Se você quiser decorar em metro quadrado, fica à vontade. Mas em hectare os números são melhores de decorar. São os números menores do que os outros números acima. Ok? Beleza. Alguém até aqui tem alguma dúvida? E aí, eu trouxe como referência o alqueire baiano. Eu pesquisei bastante sobre o alqueire pernambucano e não encontrei. Pela minha pesquisa que eu fiz, o pernambucano, eles usam o alqueire baiano como referência. Que é 9,68 hectares. Então, não sei por que o alqueire baiano é sempre grande. Eu acho que os pernambucanos, por ter essa... Nós, pernambucanos, a gente tem esse sentimento de grandeza. Então, eu acho que preferiu pegar esse valor grandão aí, que equivale a 9,68 hectares. Professor, por que o senhor não deu referência para decorar o baiano? Porque ele não é muito cobrado. Porque o Enem, como é uma prova geral, eles não vão falar especificamente de Pernambuco. E aí, a gente sabe que cá entre nós, o Enem, ele é uma prova que não é específica do nosso estado. Ela é regional. Então, ele vai dar preferência norte, mineiro, paulista. Eles vão dar preferência a esse aí. E como a gente está na região nordeste, eles vão meio que estender como se fosse o norte. E aí, já está bom, está tudo perto da gente e por aí vai. Então, por isso que eu não destaquei ele como referência aí para você decorar. Mas esse destacado aqui, que eu disse, é importante você saber. Bom? Vamos fazer aí algumas questõezinhas, beleza? A gente faz aí as questões, com pernas essas questões, a gente encerra esse nosso momento e a gente dá continuidade no momento próximo, tá bom? Mas vai lá, atividade sala aí, calcule quantos ladrilhos de 24 centímetros por 0,16 metro serão necessários para ladrilhar uma sala de 0,70 decímetro por 96 decímetro. O que é que a gente vai fazer aí? Vamos entender. Ele está dizendo que tem um ladrilho menor e a gente tem uma sala grandona aí que tem essas dimensões. O ladrilho aqui, ele disse que era 0,24, ou melhor, 24 centímetros. Então, eu vou deixar o ladrilho em centímetro. Então, 24 centímetros por 0,16 metro. Aí eu já vou converter isso aqui em centímetro. Quantas casas a minha vírgula tem que andar para transformar em centímetro? De metro para centímetro dá o quê? Duas casas, então, 16 centímetros. Beleza? Então, eu vou ter 16 centímetros aqui no ladrilho. Agora, vamos para a sala. A sala disse que tinha 96 decímetros. Quero converter para centímetro. Quero converter isso aqui para centímetro. Como é que eu faço a conversão? Vai ficar 96. Aí eu ando mais uma casa para centímetro. Então, vai dar 960 centímetros. Ok? E aqui a altura, 0,70 decâmetro. E eu quero converter para centímetro. Para deixar tudo em centímetro. Tá bom? Você pode deixar tudo em metro se você quiser. Fica à vontade. Tá bom? Fica à vontade você deixando a grandeza do que você quiser. Eu estou preferindo centímetro. Porque se você ver, a gente converteu rapidinho os outros. Aí a gente vai ver lá na tabelinha que a gente tem. Eu tenho decâmetro. Aí vem metro. Decímetro. E centímetro. Então, vou andar uma, duas, três casas. A vírgula está aqui. Uma, duas, três. Tá bom? Então, vou acrescentar mais um zero aqui. Vai me dar 700 centímetros. Então, você começa a observar essa situação aí. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade aí. Então, a gente já converteu tudo para centímetro. Agora, a gente vai trabalhar em relação à área. Porque ele está dizendo que ele quer saber. Para ladrilhar, ou seja, para colocar esses quadradinhos aqui. Esses retângulos aqui. Nessa sala aqui, quantos são necessários? Então, eu preciso da área das duas. Calcular a área do primeiro. Então, eu vou botar aqui a área do pequeno. Tá bom? 24 que multiplica 16. E a área do grande? 960 que multiplica 700. Aí eu vou ter as duas áreas em centímetro quadrado. Depois, baixo, dividir uma pela outra. Tá bom? Então, olha lá. 24 vezes 16. A gente vai ter 384 centímetro quadrado. E 960 vezes 700. A gente vai ter 672 mil centímetro quadrado. Tá bom? Aí agora eu vou pegar esses aqui. E vou fazer o seguinte. Vou dividir. Porque aí eu vou saber a quantidade de ladrilhos aí que tem aí. Eu vou chamar de Q a quantidade. Eu vou pegar 672 mil e dividir por 384. Porque aí eu vou saber quantos ladrilhos daquele dá. Professor, se der número com vírgula, aí você pega o inteiro. Tá bom? Você pega o inteiro, mas próximo. Tá bom? O inteiro para mais. Porque você vai precisar dividir algum ou outro. Se der. Mas, normalmente, quando as questões são enviadas para você, dá sempre o número exato. Então, 672 mil dividido por 384, você vai encontrar 1.750 ladrilhos. Tá aqui. Preciso saber que foi ladrilhos. Beleza? Então, veja o quanto foi importante. A gente usou o assunto anterior para resolver o problema atual. Ok? Deixa eu avançar aí um pouquinho. Se tiver alguma dúvida aí, minha mãe, a gente é só falar. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Como eu tinha falado aí para vocês. A gente vai ficar por aqui, nesse momento, pelo fato da próxima aula a gente já dar continuidade à unidade de volume. Até porque daqui a pouco vocês ganham aí um intervalozinho rápido. Vocês vão ganhar intervalo rápido. E aí de 10 e... É 10 e meia, se eu não me engano. É isso mesmo. Em 10 e meia, a gente retoma e vê o conteúdo de unidade de volume. Respondo as questões e eu passo a atividade da semana para vocês. Tá bom? Hoje eu passo. Semana passada eu deixei isso aí de folga. Não sei a atividade. Essa semana a gente vai ter atividade. Mas não é longa não, garanto a vocês. Tá bom? Não é longa não. E muita gente aí está perguntando a mim aqui no chat, no privado. Só resolver aí antes de finalizar. Sobre a atividade de quadriláteros. Vê só. A atividade de quadriláteros é matemática fundamental. Quando for sexta-feira que vem, nessa próxima sexta agora, no caso, né? Nessa próxima sexta, a gente vai ver as dúvidas que surgiram durante aquela atividade. Tá bom? Se você tem alguma outra questão de quadrilátero que tem dúvida, envia para mim até tinta-feira que eu coloco na sexta a questão para a gente responder. Tá bom? Então, valeu galera. Pode sair para a sala e ir para outra aula. A gente se vê às 10 e meia. Tchau. 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 Tchau.